Eee, tamo de volta com mais Ultimate General. Galera, eu tô tomando uma surra pra esse jogo em todos os sentidos possíveis que vocês podem imaginar. Eu tô apanhando muito pra conseguir entender as mecânicas desse jogo aqui. Às vezes ele é extremamente difícil, às vezes ele é ok, mas eu só sei que eu tô apanhando bastante aqui. Bom, aqui em Leicester, a gente tem que tomar essa região aqui. Aqui em Fort Stephen, sai você. Eu quero que esse cara que tava aqui saia e venha ajudar o maluco aqui. Não vai sair não, cara. Sai aqui os dois e venha ajudar aqui. Ah, os caras tão apanhando. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos pegar o nosso general aqui. Você, você e você. E o Washington. E vamos tomar a Portsmouth. Vamos lá, galera. Eu acho que... Boston pode esperar mais um pouco. Eu não vou conseguir tomar Boston, eu já... Eu meio que já me decidi que Boston não tem como ser tomada. Ah, olha os caras vindo aqui. Aí é foda, hein. Corre pra cá, corre pra cá, já era. Já era aqui. Volta pra Fort Stephen, já era. Por que que o Washington não saiu daqui? Por que que o filho da puta do Washington não sai daqui? Vem pra cá, Washington. Vem pra cá, Washington. Mano, tá bugado? Sai da guarnição, Washington. Agora vem pra cá. Parece que tava bugado. Vamos lá. Vieram mais soldados britânicos aqui e lá, esses tempos pra defender. Eu não tenho como tomar... Não tenho como defender essa região, não. É impossível. Deixa eu ver aqui. Não tem regimento pra poder defender isso, não. Vamos pegar oficiais aqui. Eu não vou fazer departamento de navio, porque não vai servir pra absolutamente nada aqui. Eu não vou conseguir ter um navio. Deixa eu reduzir o meu salário um pouco. Pronto. Reduz a recompensa e o salário aqui. Aumenta aqui o negócio de produção das fábricas. Aí sim. Por que que essa região aqui é tão difícil de tomar, hein? Olha isso aqui, galera. Não é fácil tomar essa região. Deixa eu ver. Não tem arma suficiente. Não tem mosquete. Sério? Vamos ver aqui. Vamos comprar 500. Eu acho que 500 mosquetes são suficientes. E deixa eu ver. Canhões. Third Galloper Gun. Ou a gente bota pra produzir, né? Vamos ver aqui. Bota isso aqui primeiro e bota mosquete. Logo em seguida. Pronto. Acho que agora vai ter. Será que tem como batalhar com esses caras aqui? Vamos fazer uma batalha bonitinha aqui? Sim, bora. Aê. Vamos lá. Será que eu preciso vir pra cá, cara? Com esse exército aqui? E... Eu acho que o certo seria subir aqui, né? Mas subir aqui não é bom, cara. Subir essa colina com o exército não é uma coisa boa. Vamos ficar aqui. Eu acho que aqui nas árvores é um lugar bom. Vamos acelerar aqui. Os caras vão vir... Pedendo aqui pra cima da gente, né? Eu acho que a gente tá ferrado aqui. Vamos juntar todo mundo aqui e depois a gente ver como é que... Eu sabia. Eu sabia. Vamos juntar todo mundo aqui direito aqui. Vamos lá. Fecha aqui a linha. Pera aí. Ô, jogo troll. Aê. Fecha a linha aqui. Vamos atirar nos caras aqui. Eu acho que os canhões não estão numa boa posição, né? Ou a gente pode usar os canhões aqui? Fica aqui você. Cara, vou charjar esses malucos aqui. Vamos ver o que acontece. Vem pra cá. Vamos ver o que acontece se eu charjar aqui. Se esses caras ganharem... Ó, ó. Tamo ganhando, eu acho. Pronto. Botão pra correr aqui. Route. Volta pro meio do mato aqui. Botamos os caras pra correr aqui. É nosso agora. Nosso prisioneiro. Hold aqui. Ih, olha aqui. Vamos matar aqui. Charge aqui. Atira aqui com os canhões. Vem aqui você. Cadê o cara que era pra vir pra cá? Não era pra vir um aleatório aqui? Aqui a gente botou pra correr os canhões inimigos. Perfeito, cara. Ó, os canhões estão matando todo mundo aqui. Ó, os caras aqui. Vamos vir pra cá. Eu vou charjar com esses dois aqui. Pronto. Charge. Hum, tem dois verme vindo aqui. Aqui os caras estão sendo flanqueados, né? Não vai demorar muito pra morrer. Tem que atirar aqui. Tem que varar esses malucos aqui de canhão. Aqui a gente tá matando todo mundo, né? Vai acabar logo, logo. Eu acho que o certo seria aproximar o canhão um pouquinho mais. Ou deixa o canhão atirando sem problema. Vamos vir pra cá. Tá todo mundo flanqueado aqui, né? Atira aqui. Atira nesses caras aqui. Eu vou me aproximar um pouquinho mais aqui. Vamos aproximar um pouquinho mais aqui. Um pouquinho mais aqui. Só pra dar uns tiros bons aqui. Ou a gente charge aqui. Agora vai morrer tudo. Agora que tá flanqueado aqui, tá morrendo tudo. O que você tá fazendo aqui, doido? Bom, os canhões estão acertando geral aqui. Eu acho que eu vou me aproximar um pouquinho aqui com os canhões. Só pra segurar esses caras aqui. Tá morrendo ou não aqui, hein? Caramba, difícil de matar os caras, velho. Não, charge aqui, doido. Que dificuldade de matar, cara. Ah, já ficou exausto, impressão mídia. Não conseguiu chargear, não. O cara ficou exausto antes. Charge aqui nesse maluco aqui. Atira aqui nesse bosta. Colocamos pra... Colocamos pra correr aqui. Deu certinho. Agora os canhões estão matando, eu acho. Agora eles estão acertando bem aqui. Meu irmão, não tá fácil pra ninguém aqui. Aê, agora o canhão tá pegando aqui, ó. Tá acertando todo mundo aqui. Eles estão flanqueados, esses caras aqui. É muito difícil de ganhar essas batalhas aqui, cara. Mas a gente tem condições de ganhar pelo menos... Ah, botão pra correr aqui. Já era. Pelo menos aqui a gente botou pra correr esses caras aqui, do meio. Beleza, route. Já era. Vamos aproximar um pouco mais aqui. Boa, pegamos os caras aqui. São nossos prisioneiros agora. Esses aqui, talvez dê pra pegar agora. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Boa, pegamos os caras aqui. Esses caras são um baita de um problema. Maluco, morre logo. Parece que os canhões estão dando tirão nele aqui. Aê, tá morrendo tudo aqui. O canhão, ele não só mata os inimigos, isso é interessante, como ele também prejudica a formação deles, né? Beleza, esses caras aqui já eram. Tentando charjar que nem louco aqui no meio. Parece que aqui já era, né? Os caras estão atirando no amiguinho? Bicho, eu tô apanhando tanto nesse jogo aqui. Aê, vamos vir aqui agora. Vamos virar os canhões pra cá. Atira aqui. Pronto, tá muito perto. Vai morrer esse cara. Esses caras aqui vão tudo morrer. Aqui já era. Ah lá, o canhão tá arregaçando aqui. Ah lá, 51. O canhão tá arregaçando aqui. Não tá sobrando nada dos caras. O foda é que esse canhão é fraco. Esse canhão de três, né? O chamado third galloper, né? Atira aqui. Vou atirar em tudo quanto é babaca aqui. Vamos lá. Ah, vitória! Caramba, conseguimos. Eu não vou mais perseguir. Eu capturei um pessoal, né? Expensive, expensive. Tem uns caras bem profissionais aqui, né? Vamos pro mapa. Não vou perseguir ninguém, não. É nossa. Portsmouth é nossa. Vamos lá. A cidade é minha. Aqui os caras tão tomando Providence. Cara. Muito complicado isso. Vou ter que descer pra recuperar Providence porque os caras tão muito loucos lá. Vamos descer com esses malucos aqui. Vamos lá. Aqui em Portsmouth eu acho que eu posso entrar e curar todo mundo, não posso? Não tem como fazer nada aqui. Não tem dinheiro, não tem nada aqui. Os caras tão numa prisão, ó. Caralho, o cara vai tomar duas cidades minhas. Sério isso? Eu não vou conseguir defender a cidade? O cara vai tomar logo as duas, uma vez. é Portsmouth e a outra lá. Complicado. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Tem seis mil em Boston. É simplesmente insano. Tomamos uma surra aqui em Boston, cara. Eu não sei o que fazer aqui. Tô naquela dúvida mortal aqui. Entra aqui. Eu tô com mil e pouco agora de soldados aqui. Vamos fazer o seguinte. Vem você, vem você. Vem pra cá. Salém. Eu vou pegar os melhores soldados aqui e eu vou levar comigo, né? Você. Você, você. E a carroça. Vem todo mundo comigo aqui. Tudo isso dá mil e seiscentos. Eu vou pegar todo mundo aqui. Eu vou tomar... Caralho. Eles estão tomando todas as cidades. Todas. Pera aí. Na moral. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Eu vou capturar Boston. Eu vou capturar Boston, galera. É a troca. É a troca equivalente aqui. Vamos fazer uma troca aqui. Os caras estão capturando todas as nossas cidades, cara. Um, dois, três, quatro. Meu amigo. Isso não é justo, cara. Cara, esse jogo é muito injusto, cara. É uma injustiça que é num nível bizarro, cara. Ah, não dá. Não dá pra lutar. Caraca, não dá. Os caras são ultra mais fortes. Mil vezes mais fortes que a gente aqui. Faz aqui, maluco. Vamos pra cá. Vamos lá pra baixo. Os caras são muito mais poderosos que a gente aqui, cara. Entra aqui na guarnição, cara. Aí, entrou. Aqui em Port Malfoy, eu tenho que esperar o pessoal se curar. Ou eu mando eles se curarem em Salem. Aí é foda. Deixa eles se curarem ali. Eu acho que eu vou entregar a Salem, mano. Tannis, entrega a Salem pros caras e é isso aí. Eu não vou conseguir segurar nenhum desses lugares aqui. Vamos lá. Essa cidade vai ser minha. Acabou. Ah! reforço os canadenses. Os britânicos vão receber mil. Tá de sacanagem comigo, né? Caraca! Os caras têm nove mil agora, galera. Isso não é normal, não, cara. Vamos vir aqui em Providence agora. Caraca! Os caras têm muita gente ali, cara. 11.700, cara! Que Boston tem? Eu não sei o que fazer, tá? Deixa eu ver aqui. Ó, não dá nem pra criar um exército em Salem. Deixa eu ver aqui um negócio. Eu preciso de oficiais. Eu acho que eu posso fazer um exército em Salem. Vamos gastar aqui. Eu vou... Acho que eu vou fazer um exército em Fortmouth. Aí eu defendo Salem. Vamos lá. Vamos me tragar rápido. Beleza. Consegui aqui. Peraí. Eu preciso de dinheiro agora, né? Raise Fund. Ah... Eu preciso da marinha, mas não agora. Hum... Vamos fazer o prédio novo aqui. Caramba! Produção. Não tem recurso suficiente pra produção. Aí é foda, né? Hum... Vou parar de fazer canhão, então. Pronto. Vamos avançar aqui. Esses caras vão desistir logo, logo. Não vão? Eles são mais fracos do que a gente. Eu não vou ficar lutando com esses caras aqui. Vão ser aquelas batalhas que a gente chega e os caras desistem. Beleza. Tá morrendo tudo. Tem 3.400 homens em Boston. Pra onde é que eles foram? Pra onde é que esses caras foram? Não tem aqui. Mais um cara aqui. Vamos fazer aqui um exército com um canhãozinho bom. Vamos pegar... Cara, Minuteman não é legal. Eu não gostei. Vamos fazer uns caras aqui com uma arma melhor aqui. Charlie, viu? Vamos botar só... Caramba, tem um monte de Charlieville aqui, cara. Um monte de arma boa. Vou fazer um monte de gente aqui, então. Beleza. A providência é nossa. Eu acho que ele dividiu... Os britânicos dividiram igualmente em todas as províncias os soldados deles, né? É por isso que... É por isso que tem 700 aqui e tem 700 ali. Vamos tomar Newport agora. Aqui tá recrutando. Eu vou ficar bem aqui. Aqui os caras tão tudo morrendo de fome, né? Deixa eu ver. Pronto. Apply. Esses caras não tão se curando de jeito nenhum. Projeto... Engenharia. Vamos lá. Caramba, eu tô ficando sem produção aqui, né? Deixa eu ver... Vou colocar pra fazer mosquete. Pronto. Vou botar pra fazer mosquete. Mosquete é mais importante no momento. Vamos lá. Vamos lá. Tomar essa região aqui. Porra, Washington. Porra, Washington. Vem pra cá, Washington. Dissolvendo alianças. Vem pra cá, carroça. O que tá acontecendo? A carroça não quer vir? Aí, agora ela tá vindo. Bom, aqui em Port Malfe, eu acho que dá pra gente ir, né? Já dá pra gente descer com essas unidades aqui. E vim pra Salém. Segurar Salém. Três oficiais. Cara, eu preciso de oficiais, né? Definitivamente. Nove, sete... Vamos botar aqui. Departamento da marinha não vai demorar muito, não. Mas eu não quero marinha agora, não. Vai demorar um tempinho. Meu amigo, mais reforços britânicos. Cara, como que se enfrenta os infinitos reforços britânicos, hein, galera? Ei! Eu dei de cara com os inimigos aqui em Salém. Fudeu. Nossa, cara... Assim... Como é que eu enfrento infinitos reforços britânicos, cara? É foda, cara. Olha aqui em cima. Aqui já era, tá? Aqui já era aqui, não tem o que fazer. Já era. Deixa eu ver. Esse aqui mais esse aqui junta. Não dá nem pra juntar um no outro, velho. Já era. Vamos fazer um Capitólio aqui, só pra gastar um dinheirinho. Eu quero muito tomar essa cidade, mas e aí? Ah lá, fizemos um cara correr aqui. Foi eu? Corri? Acho que fui eu que corri, não foi? Vamos pegar aqui. Eu não quero ter que lutar essa batalha aqui, cara. Tá tranquilo aqui. Caralho, tomaram Salém. Vão tomar portos. Ah, velho. Os britânicos têm reforços infinitos, galera. Vai, toma a cidade logo. Pronto. Fizemos uns car... Ah, fui eu que recuei? Sério? Quem foi que recuou aqui? Beleza, tomamos a cidade aqui. Que estranho, cara. Vem pra cá, pra Providence. Vem pra cá também. Ah, não tem nada em Providence. Não tem comida, não tem nada aqui. Pera aí. Entra aqui. Aqui não. Caralho, tomaram... Nossa, tomaram três cidades, cara. Eu não tenho nada que eu possa fazer, cara. Só tá vindo... Só tá vindo reforço britânico. Não tem... Não tem mais nada acontecendo do meu lado. Eu não recebo reforço. Eu não ganho nada. Vamos entrar aqui na cidade. Entra aqui. Entra aqui pra recuperar o exército aqui. Se é que dá pra recuperar esse exército aqui. Deixa eu ver. Esse aqui dá, ó. Artilharia. Canhão. Brown Bass. Vamos colocar Brown Bass pra todo mundo. Infantaria com Brown Bass também. Eu vou fazer só infantaria aqui, cara. Ver se a gente dá conta de... Fazer um exército duas vezes mais forte do que o exército que o cara tem ali. Senão a gente vai só apanhar. Adiciona mais soldado aqui. Aqui dá pra apagar melhor. Brown Bass também. Pronto. Caramba, é muito soldado. Beleza. Tamo conseguindo aqui. Pronto. Agora que a gente tá trocando todas as armas dos caras aqui. Talvez a gente consiga ter um exército de qualidade aqui. Eles vão invadir aquela região ali. Não tem nada que eu possa fazer. Vamos fazer uma prefeitura lá em cima. Alguma coisa. Deixa eu ver. Três dias. Três dias. Sessenta dias. Olha. Recrutamento de oficiais. Eu realmente preciso disso. Deixa eu recuperar a vida desses caras aqui. Not enough muskets. O que que tá faltando aqui? O jogo tá falando que tá faltando muskete. O que que tá faltando aqui? Ah, Charleville. Tá faltando Charleville. Mas eu não posso comprar Charleville. Eu vou ter que... Lutar assim mesmo. Os mosquetes que tão em falta. Vamos lá. Vamos tomar a região de Middleborough. Cadê a porra do general que ficou aqui dentro? É como se o general não contasse como se fosse um exército, cara. A gente tenta mover ele e ele não vem junto, às vezes. Vamos lá. Deixa eles subirem ali a costa e tomarem tudo. Não é problema meu, cara. Na moral. Ah, vai tomar aqui de novo. Porra. É toda hora uma troca. Eles tomam um lado, eu tomo outro. Eles tomam um lado, eu tomo outro lado. Não dá, cara. Aqui os caras não enchem a vida, não, cara? Vou mandar embora. Como é que eu faço para mandar esses caras embora? Aqui ninguém recupera a vida. Esses caras aqui. Vem pra cá, então. Vem pra... Vem pra Hartford. Já que vocês não querem... Lutar, vem pra cá. Talvez aquela região também não tenha soldados, né? Tem esse problema. Uma petição de alguma coisa. O rei George se recusou a ler e declarou os colonos traidores. Ah, meu Deus do céu. Começou. Eu acho que começou a palhaçada. O rei George vai mandar tudo que ele tem agora pra cá, não vai? Ah, cara. Ah, tomaram lá esses... Tomaram tudo, tudo, tudo é deles agora. Eu só não tenho soldados o suficiente. É impossível, cara. 2.200. Até agora eu não tô... Os meus soldados não se recuperaram, cara. Da surra que a gente levou ali em cima. Vamos pesquisar. Eu queria pesquisar a barraca, mas agora já era. Vamos pesquisar a marinha, já que o jogo tá enchendo o saco pra gente pesquisar a marinha. Não dá pra fazer infraestrutura em Hartford, porque... Deixa eu ver. Sequer tem... Sequer tem recurso pra fazer. Não dá pra fazer. Demolir? Eu posso demolir aqui. Eu demolir um desse aqui. É, mas não vai... Não vai... Não vai trazer de volta o que eu gastei. Pra fazer produção. E também nem termine no dia certo, né? Vamos entrar aqui em Middleborough. Ali tem 3.900 em Boston, mas assim que eu tentar tomar aquela merda, eles vão sair dali. É sempre assim. Do que eu tentar tomar Boston, os caras vão sair dali. Providence é uma cidade que vive toda quebrada, né? Eu percebi isso. A gente nunca consegue tomar a cidade. Esses caras aqui estão se recuperando devagar. E a produção tá a merda, hein? Vamos pra cá. Mosquete. Munição. Artilharia revolucionária tá melhorando. Aos pouquinhos. Eu tenho que sair daqui. Ó, os caras vindo pra cima de mim. Deixa eu vir pra cima. Não vou fazer nada aqui. Se eu fizer qualquer coisa, eu vou me ferrar. Eles vão me cercar com um monte de soldado aqui. Isso eu já percebi. Entra aqui todo mundo. Ou morre, né? Acho que eu vou desfazer esse grupo aqui, cara. Vai embora, vai. Não quer lutar? Então que se foda, né? Os caras não queriam lutar, velho. Ficava ali à toa. Não queria lutar. Vamos lá. Vamos recrutar aqui de novo. Um novo regimento aqui. Brown Bass. Vamos recrutar com um Mosquete Civil mesmo. Artilharia. Canhão de 6. Pronto. Volta uns Minuteman com Brown Bass. E pronto. Já recruta aqui. Not enough ammunition, not enough provisions. Tudo bem. Vamos lá com a carroça de provisões lá. Vamos acelerar um pouquinho aqui. Mais um dia. Beleza. Encheu a vida aqui. De alguns soldados. Se eu sair daqui, eles vão vir atrás? Vamos ver. Eu acho que se eu sair daqui já era. Eles vão vir atrás. Mas é o risco que eu tenho que correr. Eu tenho que recuperar a Leicester. Ou eu não vou conseguir. Ó. Tem 2.500. 2.200. Os caras são invencíveis, cara. Mandar esses caras aqui embora. Tchau. Vai embora. Bebanda logo aqui. Vai embora. Entra aqui. Ninguém se recupera. Ninguém enche a vida. Meu Deus. Que coisa triste. Ah. Tem 700 aqui. Ó. Suporte. Lealdade do povo. Eu acho que eu não vou zerar essa campanha, galera. Eu já aviso logo pra vocês. Eu vou o máximo que eu conseguir nessa campanha aqui. Mas acho que zerá-la eu não vou conseguir, tá? Até porque o jogo tá em Early Access, né? Então, não é como se eu tivesse cobrindo todo o jogo. É como se ele fosse... Ele vai mudar ainda, né? O jogo vai sofrer algumas mudanças e ele não vai tá a mesma coisa quando lançar, obviamente. Mas tem uma coisa que eu espero que mude urgente quando ele lançar, que é a questão da campanha e como ela funciona, né? Ela é muito linearzona e ela te obriga a tomar as escolhas certinhas. Ela dá pouca chance de tu consertar tua cagada, né? Vamos lá. Dá pra lutar aqui. Simbora. Aê, vamos lá. Vamos lá. Eu juntei algumas unidades aqui. O nosso exército vai ficar um pouco menor, mas tá tudo bem. Vai ficar um pouco menor em tamanho, não em... Não em modelo de unidades, mas em tamanho de unidade, né? Ou é o contrário? Acho que é o contrário. Ele vai ficar... Nosso exército vai ficar um pouco menor em... Quantidade de unidades, mas não em tamanho, né? Isso é o que eu fiz aqui. Pra cá. E pra cá. E pra cá. Vem cá pra dentro. Vem cá pra dentro. Vitória? O quê? Fugiram da gente, cara? Antes de começar a batalha? Olha, não tava escrito que o nosso inimigo ia fugir antes da batalha começar. Não tinha nada escrito que, por conta do tamanho do exército, o inimigo ia fugir. Por isso que eu aceitei fazer a batalha. Caramba, velho. Tá bom. Vamos pro mapa global, então. Vamos lá. Vamos tomar a cidade. Doação. Recebemos dois mil aqui. Vamos tomar lá, esse ser. É nossa. Beleza. Todas as cidades aqui foram tomadas de volta. São nossas. Recupera aqui. Vamos lá. Faz uma milícia aqui. Faz outra aqui. Faz outra aqui. Pronto. É o jeito, cara. Faz uma... Precisa de ammunition e provision. Eu tô fazendo já. Não, peraí, jogo. Coloca munição em primeiro lugar. Tira vagão, né? Faz canhão. Pronto. Será que o forte level seria interessante tomar? É foda, cara. Tem que ficar tomando e retomando os lugares. Não é um negócio maneiro. Vamos levar pra lá os recursos. Não tem armas o suficiente. Não tem o que o suficiente aqui? Não tem o canhão de seis? Vai o de dois, então. Foda, hein? Eu acho que Boston vai ser impossível da gente tomar enquanto a gente não tiver um gigantesco exército. Eu queria saber por que esse cara aqui não se cura, né? Olha lá. Será que é o salário? Eu acho que o salário tem que estar mais alto pra eles poderem aceitar o cargo, não é? Quatro mil por semana, acho que é uma boa. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui tá subindo o recrutamento por algum motivo. É, mas tem pouca gente aqui, ó. Não tem recruta naquela cidade ali. Nem nessa. Por isso que é bom recrutar em uma cidade só. Precisa de mais canhão, cara? Tá de sacanagem comigo, né? Agora encheu aqui os canhões. Porra. Jogo troll, cara. Esse grupo aqui não quer encher. Nem o outro. Sabotaram nossas... Caramba, a França tá sabotando a gente. Ah, agora subiu aqui, galera. Por algum motivo tá melhorando aqui a vida dos caras aqui. Antes não queria subir. Não entendi por quê. Vim de especialistas. Olha isso. Onde vai ser mais rápido? Eu acho que aqui é muito mais rápido, né? Quer dizer, se eu botar aqui e sacrificar a reputação... Deixa eu ver. Reputação é o recurso que a gente mais precisa, né? Não sei se é o recurso mais importante aqui. Definitivamente é importante, mas... Vamos gastar isso aqui. 20 especialistas são muito importantes. Tudo bem que a reputação diminuiu. Mas 20 especialistas são importantes pra caramba. Se a gente não tiver especialista, a gente tá ferrado. Pronto, essas unidades estão treinadas já. Vem pra cá. Vamos mandar eles virem pra cá. E aí eu vou subir. Eu não tenho escolha, cara. O Forte Lovell, talvez. Eu acho que essa região é deles. Não tem como tomar dos britânicos, não. É impossível. Não tem munição suficiente pra treinar. Tá de sacanagem. Vamos botar pra comprar automaticamente aqui. Eu vou só sair, então. Sai todo... Aqui já tá quase todo mundo de vida cheia, né? Sem munição pra treinar a unidade. Cara, que merda. Eu consegui os 15 especialistas já. Eu vim na aba de relações diplomáticas. Não tem como fazer nada com a França. Amigo. Confidencial. Britânico é guerra. Bagulho é guerra aqui. Eu vim aqui. Isso é de munição pra treinar as tropas. Não adianta. O jogo tá comprando, vai. Eu vou... Ao longo do tempo, eu vou... Eu vou vendo o que eu posso fazer. Sai daqui. Todo mundo sai daqui. Eu vou ali em cima. Em Forte Novel. Salém não tem como tomar. Impossível. Porte Malfe não tem como tomar. Tá tudo forte. Boston vai ter que esperar, cara. Olha isso aqui. Toda essa região aqui. Eu preciso tomar o Forte dali de cima. Mas e aí? Como é que vai ser? Não tem nem munição pra treinar os caras, velho. Faz aqui um... Ó, não tem... Tem, tem canhão. Tem canhão aqui. Faz aqui uma força um pouco maior. Eu vou precisar tomar aquela região ali. Aquela região ali, eu preciso tomar ela com uma força considerável. Quando os caras chegarem aqui, a gente vai lá pra cima tomar a região do Forte. Normalmente o Forte tem munição, né? É uma coisa que a gente não pode ignorar. Os Fortes possuem munição. Ô, Washington! Sai daí, Washington! Hum... França. Pronto, a França vai nos ajudar. Ô, Washington! Pelo amor de Deus, Washington! Sai daí! Interceptou o cara aqui, mano. Volta pra cá, volta pra Providence. Volta pra Providence. Tem uma cavalaria vindo aqui. Tem uma cavalaria e um gigantesco exército vindo aqui. Eu não posso... Eu não posso dar mole. Vamos ter que tomar aquele Forte lá. Ah, o cara chegou aqui. Já era. A cavalaria pegou a gente. Vai vir mais dois caras aqui. Eu tô fudido. Como eu não consigo enxergar nada, eu não sei pra onde ele tá indo. Se ele vai vir em Middleborough ou Providence. Eu não sei o que fazer. Eu não tenho como saber pra onde o inimigo foi. Opa. Vamos vir aqui. Ele veio pra cá. Ele foi pra Middleborough. E a porra do Washington parou aqui de andar. Vai, Washington. Sobe, Washington. Sobe, velho. Velho careca, broxa. Vamos tomar. Vamos tomar a cidade aqui. Tomar o Forte aqui. Eu acho que é nosso aqui. Aqui vai cair, né? Vamos botar pra pesquisar umas paradas aqui. Vamos botar pra pesquisar umas paradas aqui. Eita, Marinha Continental. Conseguimos aqui. Conseguimos construir a parada da Marinha aqui. Eu preciso lutar aqui? Eu tô pensando. Eu acho que eu não preciso batalhar aqui. Pelo menos não agora. Vamos charjar aqui com esses caras aqui. Enquanto a gente atira aqui. Oh, caralho. Vamos charjar com todo mundo aqui. Quando a gente charja, morre gente pra caramba. Não sei se vocês estão ligados. Mas a gente consegue tomar a região aqui. Deixa eu ver. Newport é minha. Eu posso fazer navios aqui. Mas eu não tenho navio guardado. E considerando que... Considerando que eu sou pobre... Não vale nem a pena construir navios agora, né? Vamos pegar a comida aqui primeiro. Fundos primeiro aqui. Antes de começar... Olha, os caras tão recuando aqui. A gente tá tomando a cidade. Ah lá, tomamos o Forte Novel, eu acho. Forte Novel, é nosso. Os inimigos se renderam, é nosso. Conseguimos. Não precisamos nem lutar a batalha. Deixa eu ver quanto de munição tem aqui. Pouquíssima. É impressionante, cara. O que é isso aqui? Tomaram o Middle Burrow e vão tomar a outra região ali, cara. Se eu não descer pra defender aqui. Caramba, cara. Que loucura, velho. Produção, deixa eu ver. De provisões ou produção de munição. Recrutamento. Difícil, cara. Eles tão saqueando aqui, mano. Eles tão tomando todas as cidades pra eles. Tão saqueando tudo aqui. Britânicos são canalhas, cara. Deixa eu ver. Brown Bass. Pega o canhão aqui. Pega uma unidade de Minuteman com Brown Bass também. Deixa eu ver. Pronto. Cria aqui. Vai faltar munição, mas a gente precisa de unidade pra lutar aqui. Tomar os fortes nem é legal porque não gera economia. O correto é tomar as cidades mesmo, né? Olha, doação. Obrigado. O que? Sabotagem em Hartford. Aí é foda, mano. Começou. Olha aqui. Vamos sair daqui rápido. Com essa unidade aqui. E vamos ajudar aqui. Ô, caralho. Mano, os britânicos têm mais gente agora. Tá de sacanagem comigo, né? Tem mais gente, galera, que vai ajudar os britânicos. Ai, cara. A minha reputação tá indo por caralho. Esse jogo tá muito confuso, tá? Eu queria tá gostando desse jogo tanto quanto eu gosto de Total War e tudo, mas tá bem confuso jogar esse jogo aqui. Não tá fácil jogar esse jogo, galera. Eu tenho bastante soldado aqui, mas tá difícil matar esses caras aqui. Pronto. Providence é nossa. Esses caras... É que os britânicos são mais fortes, né? Eles têm fuzileiros bem mais bem treinados. E a qualidade das unidades deles é muito mais forte do que a nossa. Deixa eu ver qual mosquete tá precisando aqui. O trade tá uma merda por causa do... Qual mosquete, cara? Civilian? Sério? Caramba, eu tô sem. Vamos vir aqui. Eu vou gastar todo o dinheiro, então. Pronto, tem 400 agora. Vamos tomar a cidade aqui pra nós. Vamos tomar Middleborough. Eles pararam de avançar os nossos inimigos, né? Aparentemente. Não sei muito o que fazer aqui agora. Se eu tentar tomar as regiões deles que eles tomaram, eu posso acabar me ferrando. É muito chato ter que vir aqui manualmente e colocar os mosquetes nas unidades, tá? Eu acho isso super irritante. Civilian. Civilian. Brown Bass. Teu de Gallop. Ah lá. Eu tenho que ficar dando apply, ó. Eu tenho que ficar vindo aqui. Bota o mosquete na mão do cara. Bota o mosquete na mão do cara. Bota o canhão. Bota o Brown Bass. Dá apply. Eu tenho que ficar fazendo isso toda hora, cara. Isso é muito chato. Não gosto disso não, galera. Chato pra caramba isso aqui. Ah lá. De novo, ó. Ó. Esse cara tá usando a Brown Bass. Brown Bass. Galloper. Brown Bass. Brown Bass. Dá apply. Olha como é que é chato. Senão não some a paradinha ali falando que eu tô sem mosquete. Providence tá sem provisão, né? Então vamos vir aqui e vamos tomar Middle Burrow. Eu acho que esse cara aqui consegue ajudar. Vamos ver aqui. Esses caras aqui eu já não sei. Ou consegue. Consegue. Vamos ver aqui. Com as tropas do nosso inimigo divididas, talvez ele faça, cometa um erro, né? E mande todo mundo. Ah, meu Deus do céu. Olha isso aqui, galera. Não vou dar munição pra ninguém, não. Foda-se. Olha isso, cara. Eu saí daqui e veio um soldado aqui me atacar em Leicester. Vamos tomar Middle Burrows. Vamos tomar Leicester de novo, cara. Ó, vou ser aqui. Desce aqui pra ver o que que tem em Port Mouth, né? Pelo amor de Deus, cara. A gente saiu de um lugar, foi pro outro, foi atacado, cara. Os britânicos... Olha que nojento, cara. Não tem como caminhar no mapa. Vamos lá. Eu acho que eles vão fugir de mim. Não tem nada escrito aqui. Mas é possível que eles fujam de mim durante a batalha. Simbora. E vamos lá. Vamos vir aqui pra frente. Vamos vir aqui também. Aqui tá cheio de... Aqui tá cheio de inimigo aqui. Vamos vir aqui pra frente, reto. Aqui? Peraí, maluco. Peraí, maluco. Canhão, canhão. Canhão, canhão reto aqui. E você, você pra cá. E você pra cá. E você pra cá, pra frente. Eles tão tentando dar tiro na gente aqui. Eu acho que... Eles tem um ângulo até que bom. Mas a gente consegue segurar. Hold. Pronto. Flanqueamos eles aqui com os nossos Minutemen. Dá o charge bolado aqui. Ah, vitória, cara. Pô, o jogo não falou. O jogo não falou antes de eu começar que os inimigos iam correr. Eu não sei se vocês... Eu não sei se vocês viram. No que eu dei o primeiro charge aqui, geral correu, cara. Que safadeza é essa? Beleza, vamos voltar. Beleza, esses caras tão descendo aqui, mas eu acho que não vai ter nada ali. Boston tem 2130 homens. Caramba. Vamos pegar comida aqui. Comida não, dinheiro. Testiu... Deixa eu ver... Forage Payment? O que seria isso? Vamos colocar Shipbuilding aqui. Não vou colocar no máximo, não, cara. Vamos colocar no 5 aqui. Pronto. Vou colocar no 5 aqui. Vamos colocar no... Pera aí. No nível 4, a construção aqui de polícia. Gun Production ou Blacksmith Shop? Vou colocar Gun... Gun Production. Pronto. Eu acho que aqui é nosso, hein? O foda é Licester. Já era Licester. É deles. Os caras se renderam. Eu vou tomar Licester de volta. Vamos lá. Vamos tomar Licester de volta. É nossa. Beleza. Tá indo aqui. Aqui tá produzindo pouco, né? Não tem problema. Produz mosquete. Não tem também produção de mosquete, não. Aqui eu não vou lutar. Pronto. Botão pra correr aqui. O que que é La Salle? Apareceu um negócio ali. O que que esse La Salle tem aqui? Ele tá fugindo? É um soldado meu que tá desertando. Pronto. Licester é minha nova... Cara. Acho que chega, né? De ficar tomando essas províncias de volta, né? A gente tem que dar um jeito nisso, galera. Esse cara aqui tá indo atacar lá em cima. Bom, é o seguinte... Eu acho que eu vou encerrar por aqui, galera. O que que tá acontecendo aqui? Ah, o cara morreu? Ou ele desertou? Oi. Parece que o cara desertou, velho. Delegação dos nativos americanos? Não, não posso dar arma pra vocês, não, cara. Foi mal. Expandindo o território americano? Não acredito. Aumentou aqui? Eu sei que o território tivesse aumentado, cara. Eu já ia ficar puto já, cara. Eu já ia falar... Como assim essa porra desse território aumenta assim do nada? Putz, aumentou, cara. Ah, não. Aí é complicado, né? Aí o jogo... O jogo ele faz pra te fuder, né? Não é pra te ajudar. No que aumenta o território, pior. Pelo menos por enquanto tá ruim, cara. Pior fica. No que aumenta o território, pior fica pra gente. Como é que eu vou me virar agora? Num território gigante desse? Complicado. Eu vou encerrar por aqui, galera. Eu vou ter que planejar meus próximos passos nesse jogo aqui. Se é que eu terei próximos passos, né? Vamos tirar esses caras daqui. Talvez eu até consiga tomar bosta no próximo vídeo, mas é complicado, né? Vejo vocês no próximo episódio, então. O maluco desertou aqui, cara. Fui! Tchau, tchau.